Ai meu Deus, sabe o que eu meti essa cara feia logo no começo do vídeo? Porque nesse vídeo nós vamos falar de Felipe Neto e sempre que a gente fala de Felipe Neto vem aqui a gangue de defensores do Felipe Neto, o fã clube do Felipe Neto pra encher o saco, né? E meio que todo aquele pessoalzinho ali, porra, uma masculinidade sinistra, o pessoal brabo mesmo, né? Jogadores de Minecraft, jogadores de Among Us, né? O pessoal ali, maioria de 15 anos pra baixo, mas tem também uns marmanches mas mesmo esses marmanches, né cara, já de barba na cara, ainda assim, o nível de masculinidade deles é lá embaixo pior ainda do que dos moleques de 10, 11 anos Então a gente mete a careta dessa aí, eles já apostam 10 no viado, metem o pé e não vem encher a porra do saco aqui no vídeo E como eu falei, né? Vamos falar de Felipe Neto e eu adoro falar de Felipe Neto, eu adoro, por quê? Primeiro, você mete Felipe Neto no título, bomba! Mas dá visualização pra porra, um monte de gente se inscreve no canal, é uma maravilha E segundo, porque o Felipe Neto, ele é a personificação de tudo que a gente combate aqui no nosso canal O pessoal que tá inscrito aqui há mais tempo, meus queridos, casca grossa dá pesada Porque pra tá inscrito aqui no canal, tem que ser casca grossa Se não for casca grossa, o canal nem aceita a inscrição Você clica em inscrever-se, por exemplo, esse pessoalzinho aí, amante de Felipe Neto, fã clube de Felipe Neto Se tentar se inscrever aqui no canal, queima o dedo Na hora que ele clica ali no inscrever-se, já queima o dedo, não aceita Aqui é só pra casca grossa mesmo Então o pessoal sabe que aqui a gente combate hipocrisia, falta de caráter, desonestidade, safadeza E aí se você for olhar, Felipe Neto, né? Na minha opinião, esse rapaz aí é um ser desprezível, desprezível Ah, brigadinho, mas o moleque é multimilionário, o moleque é bem sucedido Claro, nasceu no país certo No país onde todas as faltas de qualidades de adjetivos positivos são valorizadas Então tudo que é ruim é valorizado no Brasil Ele nasceu no Brasil, bombou, maravilha Se tivesse nascido em outro país, estava lascado aí, vendendo empadinha na rua Mas vamos lá, o que esse rapaz fez dessa vez? O que o Felipe Neto fez? Felipe Neto, ultimamente, né? Vem dando, meu irmão, uma aula de moral, de civilidade, né? Falando pra... Pô, você fez uma festa, você é um genocida Então, não tá errado O discurso tá lindo, o discurso tá correto Maravilha, beleza O problema desse rapaz É que há uma distância gigantesca, abissal Há um precipício monstruoso entre o discurso dele e as atitudes dele Entre o que ele fala e o que ele é Assim como um monte aqui no YouTube, né? Um monte na vida em geral, né? Então, esse rapaz vem, né? Dando a pegada, patrulhando a vida de todo mundo E reclamando daqueles que não vêm cumprindo o isolamento social Que não têm ficado em casa mais recentemente Inclusive, antes de ontem Eu publiquei um vídeo aqui no nosso canal a respeito disso O Felipe Neto foi e deu-lhe uma pegada naquele Carlinhos Maia, né? E a pegada foi bem, foi boa, né? Só que aí, quando tu, meu irmão, tu metralha muitos outros Você deixa o seu brioco ali no alvo, né? E uma hora, a casa cai Então, esse rapaz aí, ele foi lá E, pô, o Carlinhos Maia deu uma festa irresponsável Genocida Que piriri, pororó Meu irmão, desceu o aço Fez isso com um Carlinhos Maia e com outros E aí, e aí, como que por obra do destino Saiu ontem um vídeo Do nosso glorioso Felipe Neto Jogando futebol com os amigos Jogando na pelada com os amigos Num lugar que tinha, acho que, uns 2, 3 campos Um do lado do outro Mó galera junto jogando E aí, alguém tava lá e filmou O garotão jogando Aí veio o segurança do Felipe Neto Ó, desliga aí, meu irmão Desliga aí O cara não vai desligar porra nenhuma O cara é figura pública Eu vou filmar mesmo, já era Acabou com segurança Filmou E aí, vazou Provavelmente alguém avisou o Felipe Neto Ó, meu irmão, deu merda, hein? Deu merda Alguém te filmou jogando bola aí O pessoal vai mostrar que tu é hipócrita Que tu é de mau caráter Aí o Felipe Neto correu e foi no Twitter Já se entregou, né? Ó, gente, desculpa Eu joguei um futebolzinho esse final do ano Mas, pô, eu tava de máscara no jogo Passei álcool com todo mundo Passei álcool na trave Nas balizas do escanteio Passei álcool na bola Toda hora que alguém chutava a bola Eu parava, passava álcool Fala um monte de caô E que no vídeo você vê que não tinha porra de máscara Não tinha álcool Não tinha porra nenhuma, né? Mentiroso Mentiroso E aí, não, foi só essa vez Parará Aí o tal do Rica Perrone Rica Perrone, eu acho que é o nome dele Rica Perrone, Perrone, sei lá É um rapaz que tem um vídeo Um canal aqui no YouTube sobre futebol Ele hoje, ele botou lá no Twitter E falou, Felipe Deixa de ser mentiroso, bicho Vira homem Vira homem Esse Rica Perrone, Perrone, sei lá Inclusive é amigo do rapaz que filmou Fez a filmagem lá do Felipe Neto Ele falou, Felipe, para de onda, bicho Para de ser sem vergonha Porque não é a primeira vez que vai jogar Eu te vi várias vezes durante a pandemia Jogando futebol com a rapaziada ali Inclusive hoje o tal do Rica Perrone Botou, Perrone, eu não sei o nome dessa desgraça Botou lá no canal dele um vídeo falando Contando a história toda Eu recomendo que vocês assistam Para ver o nível O nível de hipocrisia do Felipe Neto Ele vinha aqui no Twitter E ali no Twitter ou aqui no YouTube E falava, fique em casa Porra, não vamos sair Quem sair é genocida Que piriri pororó Quando desligava Meu irmão, chuteirinha Caneleira Bora, bora, bora Futebol, ei Entendeu? Sem vergonha Hipócrita Canalha Mal caráter Mentiroso Eu podia ficar falando aqui até depois de amanhã Então, meu irmão Isso aí mostra bem quem é esse rapaz E num país onde A hipocrisia parece que é Que é algo nato do brasileiro É ou não é? A gente vê agora Vamos pegar um outro exemplo aqui A gente vê uma porrada Porrada de conservador Eleito para defender a moralidade A ética A honestidade Batendo palma para Roberto Jefferson É ou não é? Então, quer dizer Num país como esse Ainda assim Felipe Neto consegue se destacar E merece o prêmio De hipócrita do ano Hipócrita do ano Sem sombra de dúvida Isso é bom que Que sirva de alerta Para rapaziada Para todos vocês Não confiem em ninguém Nem em mim Não confiem no que eu estou falando também não Tudo que eu falar aqui Você mete um Google Você vai pesquisar Não confie Não confie Tá? Porque as pessoas Elas tendem a pintar um personagem maravilhoso Indefectível Sensacional Né? Mas Por trás Estão tudo cagado Tudo ferrado Fazem tudo o contrário Entendeu? Então Não comprem imagens Não comprem rótulos Ah, que não sei quem Ele é de Deus De Deus Ah, meu irmão Tá passando a perna em muita gente Não tem esse negócio não Às vezes o cara que é o mais de Deus É o que não fala O que não quer se esconder Atrás de um rótulo De religião Às vezes o cara que é mais conservador É o cara que não fala Que não se esconde Ah, eu sou a direita verdadeira Eu sou a direita Eu não sei o que O cara às vezes não fala nada E tem posições Que defendem o conservadorismo Muito mais do que esses web deputados aí E web senadores Que a gente elegeu, né? Essa galera que só fica no Twitter e Instagram Like, like Compartilha Não sei o que Trabalhar não trabalha Então, meu irmão Por favor Não acreditem em ninguém Estejam cada vez mais críticos Mais céticos Desconfiando de tudo e de todos Esse é o caminho Para que a gente comece a ter algum tipo de evolução As máscaras precisam cair As máscaras caem todos os dias E o nosso papel aqui é arrancar a máscara da cara dos outros Vamos seguir arrancando a máscara da cara dos outros E mais Desafio qualquer um desses aí Arrancar qualquer suposta máscara que eu tenho Fica tentando Já estão tentando há muito tempo, né? Fiquem tentando Permaneçam tentando Desafio qualquer um Enquanto isso Eu sigo aqui, ó Acabando com o Carnaval de Veneza Máscara aqui Máscara aqui A gente vai arrancando E vamos arrancando Antes de finalizar Convido você a se inscrever aqui no canal Para a gente seguir arrancando a máscara dos outros Na marra Se inscreve aí agora Clica aí Dá um like no vídeo E se inscreve também lá no Desenrolo Podcast O podcast mais casca grossa do YouTube Todo mundo que se inscreveu lá Manda mensagem Dando que está curtindo pra caramba Que está sensacional Que esse é o podcast Também, né, meu irmão? É casca grossa mesmo É verdade essa Vou deixar o link do Desenrolo aqui embaixo também Se inscreve lá também E vamos que vamos Ouça Filipão Hoje às 18 horas tem uma peladinha Vamos Ouça E vamos lá 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 Obrigado.